Oi meu povo, tudo bom gente? Cara, hoje o vídeo vai ser babado gente, porque olha, vocês estavam até bom, me pedindo pra trazer vídeo de novo de arroz e comer, coisinhas e tal, de tomar banho, lavar cabelo, tá bonito, passar maquiagem, sair com crush e tudo mais. E hoje é um dia especial mulher, sabe por quê? Gente, hoje eu vou sair com um boy pra jantar. E acredito eu que você aí em casa sabe muito bem quem é o meu crush, né? A gente não precisa comentar porque eu acho que o Brasil inteiro já sabe quem que é o rapaz, né? O mocinho ali, todo mundo sabe quem é, então não preciso ficar aqui mencionando pra todo mundo. E gente, vou começar aqui falando pra vocês que eu já tomei banho, tá? Já adiantei essa parte. Agora só falta lavar essa juba minha, porque olha, tá parecendo um ninho de urubu, tá parecendo um ninho de urubu, tá precisando lavar o cabelo? Tá precisando lavar o cabelo. Gente, tô fazendo cronograma capilar, eu não posso pular nenhuma etapa, né? Eu já estou no segundo processo do cronograma, até hoje eu não pulei nenhuma etapa, porém eu enrolo muito pra lavar meu cabelo, meu cabelo tá precisando. Olha isso aqui, véi, nem mexe, se bater o vento aqui o cabelo nem sai do lugar, não mexe nem um centímetrozinho. E aí, gente, esperei, né? Meu cabelo ficar todo cagado, esperei o boy me chamar pra sair, pra poder vir aqui gravar esse vlogzinho pra vocês. Então assim, já chega deixando aquele comentário muito maroto, falando sobre o que vocês estão achando dos meus vlogs. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é muito importante, me ajuda aí, vai. Desce nesse avômetro, clica no botão inscreva-se pra você poder estar me ajudando, né? Porque eu estou precisando, né, gente? Agora a meta é chegar em 100 mil inscritos, amor. Então me ajuda, não custa nada não, o dedo não vai cair. Se inscreveu? Posso continuar? Então vamos continuar, gente. Então é isso, como eu falei, já lavei meu cabelo. Gente, olha só esse daqui. Já tá de noite, quer dizer, de noite não, né? Tá escurecendo. Tá escurecendo já. Eu ainda não fiz praticamente nada, só tomei banho. E aí eu vou lavar meu cabelo agora, porque tá muito fio aqui em Londrina. A gente tá fazendo 12 graus, 12 graus. E aí eu tomei banho no quente, como eu não gosto de lavar meu cabelo no quente, né? Aí eu tomei banho sem lavar o cabelo, no quente. E aí eu deixo o cabelo a parte pra lavar na água gelada no tanque. Porque quem é raiz, lava o cabelo no tanque. E é assim que eu sou. Então vou lavar meu cabelo no tanque agora e aí eu volto pra gente ir pra parte de secar o cabelo, deixar bonito. E aí a gente vai pra parte de maquiagem. Detalhe, eu preciso pintar minha unha também. A sorte é que eu tô com bastante tempo, então vai dar tempo de pintar a unha. Aliás, eu tenho dúvida se eu pinto de vermelho ou de branco. Eu acho que eu vou pintar de vermelho. Porque o povo votou lá no meu Instagram e todo mundo votou no vermelho. Então eu vou pintar... Três semanas depois... Como eu dizia, eu vou pintar de vermelho, porque branco... Muitos meses depois... Eu acho que eu vou pintar de branco. Mas sei lá, gente. Eu resolvo depois que agora eu pinto. Vou lá lavar logo o meu cabelo, né? Mais rápido possível, porque o cabelo da menina é grande e tá precisando ser lavado. Acabei de vir aqui na planilha, gente. E hoje é dia de fazer nutrição no cabelo. Véi, eu amo nutrição. Tem zaganagem no cabelo. O cabelo fica maravilhoso. O meu, pelo menos, fica muito maravilhoso. Aí agora eu vou escolher aqui o shampoo, o condicionador que eu vou usar e também vou mostrar pra vocês a misturinha que eu vou fazer pra poder passar a máscara no cabelo, tá? E aí enquanto a máscara vai agir, eu vou fazer sobrancelha e todas essas coisas, né? Porque é muito importante. Olha, eu vou usar este shampoo aqui da Salon Line, tá? E vou usar também o condicionador da Salon Line. É o kit. E aí, pra fazer nutrição no meu cabelo, eu vou usar essa máscarazinha aqui da Scala, de óleo de argã. Como é olhinho, então é próprio pra nutrição. Então é maravilhoso, eu amo muito. Recomendo muito essa máscara, viu? E, gente, olha, há um tempo atrás, eu usei um shampoo em conta do Salon Line, que era bomba de crescimento. Não é essa azul que tá no mercado hoje em dia. Era uma antiga. Meu cabelo caiu todo. Então, assim, arrisquei de novo na marca. Até agora eu tô amando. Aliás, tá até acabando esse shampoo. Vou ter que comprar outro, aliás. E aí eu vou lavar meu cabelo com shampoo. Vou fazer a misturinha usando essa máscara aqui. E aí, logo em seguida, tirar e passar o condicionador. Então, gente, já lavei o meu cabelo. Ele tá bem limpinho. Já lavei somente com shampoo. E agora chegou a hora de fazer a misturinha. Como eu falei pra vocês que hoje a gente faz a nutrição no meu cabelo, né? E tudo mais. Porque eu tô fazendo reconstrução... Reconstrução, não. Fazendo cronograma. Então, eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu faço. Já mostrei a máscara, tá? Tem uma colher aqui dentro. Plástico. Muito importante que seja de plástico. Porém, ela já está morta ali dentro da enterrada. Então, eu peguei uma nova. Então, vocês vão pegar a colherzinha de plástico, tá? Tutorial. Em tutorial, presta atenção. Como o meu cabelo é grande, então eu vou colocar aqui umas quatro colheres. Assim... Quatro. Eu acho que dá pra colocar um pouquinho mais. Aí, cinco. Mais uma. Seis. Será que seis dá? Mais uma. Isso porque era quatro colheres, né, Amanda? Meu Deus. Quatro não, duas. Sei lá, nem lembro mais quantas que eu falei. Ah, eu acho que esse tanto aqui vai dar, gente. Pronto, foi. Isso aqui vai dar pro meu cabelo, tá? E aí, eu vou misturar junto com esse olhinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Mas ele é pra nutrição, tá vendo? Nutrição. E aí, eu coloco no olho mesmo, ó. Vou colocando. O ideal é colocar uma colher. Mas como eu amo uma nutrição no meu cabelo, então eu coloco bastante. E aí, agora você mistura. Isso aqui mistura, mistura. Até ficar tudo homogêneo. E olha só o brilho que já tá aqui, gente. Ai, eu amo nutrição no cabelo, véi. Sério, real. Muito bom. Façam essa mistura, vocês vão amar. E então, meu povo, passei aqui a máscara no cabelo, entendeu? Vou deixar agir agora por 40 minutinhos, que é o tempo, assim, que eu acho legal pra mim. E eu coloquei uma sacola plástica de mercado aqui por baixo e enrolei a toalha. Dica pra quem não tem toca térmica. Usa isso porque dá no mesmo. Então aí, ó. Já vai uma dica aí pra vocês, tá bom? E aí, eu vou deixar agir aqui. Vou tirar, passar o condicionador. Minha sobrancelha eu já fiz, né? Porque eu demorei vir aqui mostrar isso aqui pra vocês. Já fiz a sobrancelha também. E aí, a gente vai voltar já secando o cabelo, deixando bonita. Tudo mais. E todas essas coisinhas que vocês já sabem, tá? E aí, a gente vai pra parte da maquiagem e pra parte do look. E é isso, tá? Gente, eu já terminei aqui de secar meu cabelo. E eu tô literalmente desesperada. Porque o meu crush vai desistir de mim, tem certeza. Porque ele não para de mandar mensagem. Tô vendo no celular toda hora. Fica atrapalhando aqui, perguntando se eu já tô terminando. E eu ainda tô na parte do cabelo. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, gente. Gente, eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida em relação às covinhas. E ela é maravilhosa. Porque é ela que deixa o meu cabelo perfeito. E eu não uso mais chapinha, tá, gente? Queria muito falar isso. Porque eu sei que vocês já viram aí uns vlogs meus de Arrume-se Comigo que eu usava chapinha. E agora eu não uso mais chapinha. Porque literalmente eu vi o quão estraga o meu cabelo. Porque eu era ruiva. E aí, depois que eu fiquei ruiva, nossa... E aí eu vi o tanto que a chapinha danificou o meu cabelo. Depois que eu fiquei ruiva. Aí eu voltei a ser morena. Porque quando a gente faz cagada e a gente quer resolver cagada, a gente reveste cagada com o que a gente tinha antes. E é o meu caso. E aí eu ganhei este lindo presente aqui do meu crush, tá? Então assim, dou licença. Porque foi ele que me deu de presente. E aí eu vou mostrar pra vocês como que fica isso aqui no cabelo. Aí eu entrei essa temperatura, tá tudo bonitinho. Não fiz minha unha, decidi não fazer a unha. Porque não vai dar tempo. Então vai desse jeito mesmo, tá linda e tá maravilhosa. Aliás, sou eu que faço minha unha. Não pago mais manicure pra fazer minha unha. Porque eu comprei as coisas de manicure e eu comecei a fazer a minha unha. E é desse jeito aí que nós fazemos. Aí, gente, vou ligar aqui. Vai fazer muito barulho, tá? Talvez se foda a casa. Mas... É isso. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Basicamente, tipo, você vai só penteando, sabe? Vai visitar. E vai modelando. Tipo, colocando as pontinhas pra dentro. Ou colocando as pontinhas assim pra fora. E é você mesmo que gira com a sua mão. Tipo, não é aquela escova que a gente fica girando. Eu já tive uma dessas. E eu sei que tem muita gente que tem medo de perder o cabelo nessa escova rolando. Então essa daqui não roda, tá? Então vamos lá. Vou ligar aqui e vou começar a ficar mais bonitinho. Eu acho que eu vou colocar o nome desse vídeo de como perder o seu crush em questão de segundos. E a situação tá crítica. Meu Deus, daqui a pouco ele tem que estar desistindo de mim, né? De ver que tá as coisas aqui. Gente, eu tava pensando aqui, né? E penteando o meu cabelo pra eu secar mais ele. É... Quando vocês tão se arrumando, vocês vão escutar música? Porque, cara, assim... Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Depende muito da minha vibe, sabe? E aí, caso vocês gostem, eu queria que vocês comentassem aqui. Tipo, estilo de música. O que você gosta de ouvir quando você tá desarrumando ou tomando banho? É... Eu realmente fiquei curiosa. Aliás, a gente fala de tomar banho. Eu amo tomar banho de luz apagada, sabe? Luz apagada, luz desligada. É muito bom, sério. Experimente fazer isso na sua casa. Tipo, apagar a luz do banheiro. Total, apagar a luz do banheiro. E coloca uma música, assim, meio, sabe? Um jazz, assim. Toma um banho maravilhoso, mano. É muito bom. Além de você poupar a sua luz, né? Já é ótimo a partir daí. Porque você poupa a sua energia. Já estou com o meu cabelo quase pronto. Volto ainda a partir da maquiagem. Mas o cabelo já foi, gente. E aí, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra deixar a minha franja daquele jeito bonito que vocês ficam perguntando no Instagram. Vocês vão pegar a escova ou um secador de cabelo, tá? Tanto faz, gente. Não importa se você tem essa escova ou se você tem um secador de cabelo. E aí, você vai fingir assim pra frente, assim, desse jeito. E vai jogar pra trás. Simples, gente. Simples. E aí, você vai ligar. Aí. Aí, vai girando, girando, girando. Gira. Deixa um pouquinho. E aí, você puxa pra cá, pra ponta. E continua girando. Girando só na ponta. E gira, e gira, e gira. E... Ah, mas meu irmão... Meu Deus do céu. Era pra ser uma cena sexy. Porém, virou uma cena de circo, né? De horrores. Gente, e aí o cabelo fica com esse caimento de franja. Maravilhoso. E tudo isso no secador, tá? O meu cabelo falando nisso, gente. Ele tá enorme. Olha só o tamanho disso aqui, bebê. Tá gigante o cabelo da menina. Tá grão dos demais. Agora, gente, eu vou fazer a parte da maquiagem, que eu sei que vocês adoram. E a parte que eu tô mais ansiosa, tô ficando com calor já. E não vai dar tempo de eu tomar do banho, entendeu? E aí, eu vou fazer a parte da maquiagem e sair correndo, porque eu tô igual uma maluca já. Tô igual uma louca. Meu Deus do céu, gente. Tá com uma coisa que, depois que eu virei youtuber, né? Ou aprendi a ser, é a ser uma pessoa atrasada. Eu não era atrasada, eu era super pontual com as coisas. Mas hoje eu sou super atrasada com tudo na minha vida. Mas, enfim, é isso. Terminou o cabelo, agora eu vou levar vocês lá comigo pra fazer a parte da maquiagem, beleza? Meu Deus do céu, gente. Eu trouxe vocês pra tão perto de mim que eu tô vendo até o óleo na minha cara. Tá? Calma, Galinha. O bife é que assa na hora. Filho tá tudo, certeza. Ó, gente, vamos lá. Vamos começar aqui a parte da maquiagem, né? Porque, como eu falei, é que eu tô atrasadinha. Eu vou tirar aqui esses cílios, porque eu tô com ele desde cedo, gente. Eu fico sem maquiagem, eu fico sem reboco na cara, fico sem tudo, mas não fico sem cílios. Porque olha como eu sou sensível. Pois é, né, gente? Parece que eu estou pelada de rosto. Essa é a verdade. Deixa eu desgrudar ele aqui do meu dedo, que o abençoado ficou grudado. Eu vou pegar aqui o meu lencinho merecido, tá? É sempre bom, né, gente, ter lencinho. Eu não usava. Aí eu comecei a usar, acho que tem um ano já. Não, não tem, não. Eu comecei a usar, acho que foi em setembro, mais ou menos. Por aí. Aí eu vou tirar aqui todo esse óleo que tá na minha cara. Que tem cara cavalo. Enfim, na minha cara, no meu rosto, na minha pele. Aí eu vou tirar tudinho aqui do meu rosto. Assim, nossa, mano, tem até cola de cílios também. Meu Deus do céu. Olha isso. Aí eu vou tirar tudo isso daqui, tá, gente? Sobrancelha também. Eu já limpei ela com a vinça. Eu já fiz a sobrancelha. Custa nada, né? Dar mais uma limpada por aqui. Assim, desse jeito. Acho que meu rosto é bem limpinho. É só o óleo mesmo, né? O azeite que tá na minha cara. Acho que agora foi, gente. E essa é a realidade da mandinha aqui sem maquiagem, tá? Bastante espinha. Bastante pontinhos avermelhados no rosto. Antes, quando eu era mais nova, mano, eu odiava ter esses pontinhos. Tipo, mas já era muito feio, sabe? Mas aí depois que eu vi que tem coisas mais importantes pra gente se preocupar na vida. Aí, tudo muda, né? E aí, às vezes, a gente vai ficar olhando aqui. É porque eu tô me vendo, tá? É porque eu tô sem espelho. Já começa por aí a cagada, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Agora, vamos lá. Pele limpinha. O que é que a gente pode começar a fazer? A pele. Como que eu começo a fazer na pele, gente? Antes de qualquer coisa, eu já começo. Vou botar o cabelinho pra trás. Vou ficar com uma cara meio de... É, bunda, né? Ah, vou começar. Eu sempre começo passando um hidratantezinho. Porque eu tenho o rosto oleoso. Como eu sempre falo pra vocês. Não é patrocinado, tá? Poderia, poderia. Mas não está sendo. Mas eu mostro mesmo. Eu não tô nem aí. É, vou começar passando esse creminho da Nive aqui no rosto. Nossa, gente. Pra todo mundo que tem pele oleosa, eu recomendo isso aqui. E a pessoa, tipo, mó fala bem, sabe? Porque ele é muito gostosinho. Ele deixa o rosto super sequinho. E ele é específico pra pele oleosa. Ó, tá escuta aqui. Hidrata por 24 horas. Prepara a pele para maquiagem. Rápida absorção. Aí eu passo no rosto inteiro, né? Principalmente no nariz, gente. O nariz... O nariz... Meu nariz me condena. Porque o meu nariz... Eu tenho descamação de pele, né? Parece que eu tenho caspa no rosto. A realidade não inclui, gente. Aí o que que acontece? Meu nariz descama muito. O nariz e aqui na testa, principalmente. E aí eu sempre capricho bastante de creme. Tanto na testa, aqui no meio. Aqui eu preciso muito passar, né? Dá até uns tapas, assim, pra ver se entra mais o creme. E no nariz também. Então, tipo... É o ó, sabe? A maquiagem, às vezes, craque. Ela fica um lixo. Mas é a realidade, meu povo. É a realidade. Aí depois que eu passo esse creminho... Hoje eu vou ter que passar isso aqui, gente. Então eu já vou logo passar. Mano, o que que é isso? Isso aqui é um esfoliante labial. Pra quem não sabe, eu tenho preenchimento labial. Tá? Prazer em preenchimento, preenchimento pessoal de casa. E aí, gente, eu uso muito pra deixar a boca lisinha. E como hoje eu vou encontrar o crush, né? Preciso nem falar nada. Então a gente esfolia tudo aqui. E é vermelho mesmo. E tem umas bolinhas aqui dentro. Não sei se vai dar pra vocês verem. É mais... Tem umas bolinhas. E são elas que esfoliam. Caso você fale... Ah, Amanda, onde que compra? Como que eu arranjo um negócio desse? Amiga, pega sabonete. Sabonete precisa tomar banho mesmo. É... Pega açúcar. Porque açúcar tem as pedrinhas do açúcar. Mistura e esfrega na boca que dá no mesmo. Dá no mesmo. Aí, pronto. Hum... Aí, gente, vai ficar aqui agindo na minha boca, tá? Vou ficar com essa boca de palhaço mesmo. Fica fazendo uns negocinhos assim. Tem gostinho de amora. E enquanto isso, eu vou espalhar essas lágrimas de unicórnio no meu rosto, tá? Gente, eu tô passando aqui as minhas lágrimas de unicórnio, no caso. E eu parei aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha esse brilho. Porque não sei se vai dar pra ver. Mas dentro dele tem uns glitters. Olha, olha. Dá pra ver aqui. Dá pra ver. Tá vendo? E aí, esses glitters são tipo iluminadores, sabe? E aí, vai no rosto e super fica maravilhoso. Dá um glow, assim, no negócio meio. Tá lindo, gente. Sério. Ah, Amanda, mas você não falou que você tinha pele oleosa e você tá passando óleo na cara? Pois é, né? Eis a hipocrisia. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê se eu sou assim, né? Agora, vou passar do outro lado. E aí, a gente vai passar a base. Agora, a base que eu vou usar, gente, é essa daqui, da Ramona. Eu amo essa base. Ela é vegana, né? Não tenho preferência, gente, de base. Mas, se é vegana, então é porque é bom, né? Feita naturalmente e tudo mais. E, se eu não me engano, não é tristada em animais. É óbvio, né, Amanda? Se é vegana, então não é tristada em animais, pelo amor de Deus. Aí, gente, tem essas duas esponjinhas. Essas duas aqui. Vou usar a rosinha mesmo. Minha esponja de guerra. E aí, eu vou aplicar no rosto todo. E aí, depois eu uso o corretivo. Agora, eu tô aqui, gente, na parte do corretivo, né? Vou espalhar, assim, ó. Dando leves batidinhas, tá, gente? Leves batidinhas. Eu não sei mais o que que virou isso aqui. Não sei mais se é um arrumso comigo. Se é um... Se é atrás de comigo. Se é um tutorial de maquiagem. Então, hoje, eu dei tutorial de tudo. Dei tutorial de cabelo. Tutorial de maquiagem. Tutorial de como comprar secador bom. Meu Deus, gente. E o meu creche tá lá, né? Tô com uma cara de palhaço nesse exato momento. Porque ele tá só me esperando. Atrasada? Sim, estou. Atrasada, sim. Feia nunca, né, menina? Chego atrasada, mas não chego feia. Vocês também são assim? Porque eu tô. Agora, eu vou dar uma espalhada aqui. E esse cantinho aqui, gente. Nossa, esse cantinho aqui do olho me irrita. Eu não consigo chegar muito perto do meu olho. Me dá agulhinha. Tá, eu vou tentar aqui espalhar tudo bonitinho. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Acordou. Agora chegou o momento, né, gente? De corrigir a sobrancelha. Corrigir, não. Preencher e corrigir. Cara, olha a diferença dessa sobrancelha pra essa sobrancelha, gente. Surreal. Essa daqui foi a que eu preenchi bonitinho. Cara, não tem tanta diferença. A única diferença é que eu só arrumo um arqueadinho. Porque minha sobrancelha é bastante cheia. Tenho muito pelo, aliás, até demais, né? Tenho um crescimento meio acelerado da sobrancelha. Sim, eu tenho um crescimento acelerado. Mas eu amo muito a minha sobrancelha, gente. Sério, ela é perfeita. Perfeita demais. E eu não tenho micro. Nunca fiz essas coisas. Nunca fiz rena na minha vida. Essa daqui, ó. Minha sobrancelhinha normal. Cheio de pelo aqui pra vocês, ó. Minha sobrancelha já está corrigida, gente. Olha só como ela ficou. Ficou bem bonita. E agora eu vou passar o meu pó pra selar toda essa pele minha aqui, né? E tudo mais. Pra eu não ficar, like, um sebo escorrendo na frente do meu creche. Porque ele me merece, né? Pelo amor de Deus. E aí eu vou usar o meu pó. Quebrou ela no chão, cara. Da Ramona também. Mas tá tudo bem, gente. Já tenho outro embalado, guardado. Aliás, eu tô cheia de maquiagem aqui que eu nem uso. Vou dar tudo pra minha mãe. Aí eu vou quebrar aqui, pronto. E aí eu vou selar toda essa pele. Colocar bastante pó. Bop, 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 bop. Aqui, pronto. Passar bastante, no caso. Pra poder ficar bem seladinha. E não ter erro. Nossa, gente. Passaporte é um gostoso, velho. Sério. Eu amo. Já terminei aqui, gente. Ó, a parte da pele, né? E ela não ia ficar assim quando eu me maquino. Realidade não inclui, gente. Sem fio, sem nada, exatamente. E aí nos olhos, o que eu pensei? Como eu tô muito atrasada, novamente. Nossa, velho. Eu vou lançar um desafio aqui. Quantas vezes eu falei a palavra atrasada nesse vídeo, gente? Eu não sei. Não sei. Não tenho a menor ideia de quantas vezes eu falei. Mas tenho certeza que foram muitos. Mas como eu estava falando, no olho. Eu acho que eu não vou fazer nada além, tipo, de muito uou, sabe? Eu acho que eu vou colocar só um cílios puxiço. Que eu já fico daquele jeito. E vou usar um lápis de olho branco. Pra deixar os meus olhos maiores, sabe? Cara, fica perfeita essa combinação. E aí a minha boca, eu já vou dar uma limpada aqui. Porque tem base nela. E aí eu já vou dar uma limpada pra gente já passar. Vou passar isso aqui, ó. Eu mostro pra vocês. Esse glóizinho. Que ele é tipo um repetente, sabe? Em gel. É muito maravilhoso. Sério, eu amo. Aí eu vou passar aqui pra tirar todo esse excesso de base da minha boca. Passar o lápis de olho. Colocar o cílios puxiço. E passar o meu gloss. E aí eu volto prontíssima pra vocês. Com o look e tudo, gente. Bom, gente. Foi assim que ficou a minha maquiagem. Ficou maravilhosa. Eu amei. Ficou bem básica, assim. E eu já escolhi a minha roupa, aliás, gente. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu escolhi. Mas infelizmente não vai dar promoção pra vocês. Porque a minha bateria tá acabando. A pessoa tá descarregando. Aliás, eu vou ter que levar meu carregador junto comigo. E eu vou colocar brinco, vou colocar umas argolas, sabe? Colocar umas argolas e uma pulseira. Não vou colocar anéis. Tô falando aqui pra vocês terem uma ideia, né? Já que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. E aí eu vou ir com um sobretudo, sabe? Meio rosinha, clarinho. Com uma calça preta de couro. Blusa por baixo. Preta também. Toda de preta e com um sobretudozinho por cima. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, né? E com uma bota. Uma bota preta de verniz maravilhosa. Porque tá super friozinho aqui em Londrina. E uma tá assim, ó. Maravilhoso. Porém, já tá até demais, né, gente? Fazendo 11 graus, às vezes a gente não aguenta. Mas enfim, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse super vlogzão que eu fiz aqui. Gente, pelo amor de Deus. Comenta aí se vocês gostaram ou não. Porque se vocês tiverem odiado, eu nem faço mais isso pra vocês, entendeu? Porque aí eu vou ficar com uma cara de palhaça aqui. Mas se vocês gostaram, deixa muito like. Vou colocar a meta aqui de 2 mil likes, viu? Então bate a meta. E também chama uma pessoa, um amigo, sei lá, pra se inscrever no canal também. Pra eu poder estar me ajudando a bater 100 mil inscritos aqui no meu canal de vlogs também, né? Então, assim, me ajuda, né? Dá uma força aí pra mim. Então é isso, gente. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho